Política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A Polícia Rodoviária Federal realiza a maior apreensão de cocaína na história da PRF em Mato Grosso do Sul. Secretaria de Saúde amplia grupos para vacina bivalente contra a Covid-19 a partir desta terça-feira. Gás de cozinha pode chegar a R$ 130,00 em Três Lagoas. Em reunião com representantes do setor florestal, o governador diz que Mato Grosso do Sul está preparado para receber grandes investimentos. Câmara aprova projetos que concede reajuste a servidores da educação e também que autoriza a sessão diária para instalação de indústria no Distrito Industrial. Posto de Saúde pode receber o nome do ex-prefeito Issam Fares. A arrecadação de Três Lagoas ultrapassa R$ 1 bilhão, conforme prestação de contas. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o vereador Sargento Rodrigues, que vai falar sobre um ofício que ele protocolou na Prefeitura, solicitando a revisão do plano diretor. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência. Você viu ontem, um menor foi preso lá no Residencial Novo Oeste. Ele estava praticando o comércio de droga lá no Novo Oeste. Foi preso. Daqui a pouquinho a gente conta em detalhes toda essa história. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Olá, Ana. Olá a todos que acompanham o RCN Notícias. Três Lagoas é a cidade com o maior número de casos de dengue do Estado. Não sai daí que eu volto com mais informações. Combinado, Bia. Vamos com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Depois da chuvarada do dia 24, a Secretaria Municipal de Assistência Social começa agora a distribuir os donativos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Está aí, daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira, último dia de fevereiro, hein, gente? Dia 28 de fevereiro. O mês passou rápido, hein? E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo, então, para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Nesta manhã de terça-feira, último dia do mês, hein, Ana? Dia 28, hein? Ó, janeiro que teve 30 e 10 dias, né, que demorou pra caramba. Fevereiro passou rapidinho, né? Rapidão, hein? 25 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em 85%, bastante, né? Tá bem, né? Tá bem. Ainda mais, né, com esse tempo úmido que nós estamos tendo aí nos últimos dias, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê também que está bastante nublado, né? Não tanto quanto ontem, mas está nublado. Isso quer dizer chuva, Ana? Exatamente, Totó. Tem previsão de chuva, sim. Ontem tinha previsão, mas não choveu ontem, né? Segunda-feira, né? Ficou só na promessa. Que calor ontem. É verdade. Que calor que fez ontem. Estava quente. Pois é, gente. A previsão, então, para esta terça-feira indica tempo com sol e variação de nebulosidade. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, explica que a combinação de calor e umidade aliado ao deslocamento de cavados, que é região de baixa pressão atmosférica, favorece a formação de nuvens, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca moderada. Com destaque para as regiões sul e sudeste do estado, podem ocorrer chuvas de intensidade forte, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Nessas áreas, a temperatura mínima pode chegar a 20 e a máxima de 27 graus. Para as regiões norte e a região do Bolsão, são esperadas as maiores temperaturas no estado, de até 35 graus. Já na capital, os termômetros marcam de 21 a 31 graus. Já o Pantanal terá mínima de 24 e máxima de 33. Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer entre hoje, terça-feira, e quinta-feira, dia 2, com valores acima de 50 milímetros em 24 horas. O Sentec alerta os moradores desses locais, onde o solo já se encontra encharcado, devido ao excesso de chuvas ocorrida nos últimos dias, que há risco de inundações, alagamentos e, pontualmente, deslizamentos também. Então, tem possibilidade de chuva para esta terça-feira, último dia de fevereiro, a qualquer momento, pode ter pancadas de chuva. Hoje amanheceu nublado aqui em Três Lagos, e a qualquer momento do dia, você pode ser surpreendido pelas pancadas de chuva. 6 horas e 38 minutos agora, 6h38. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6h38. O Albert tem informações para a gente a respeito de prisão, apreensão de drogas aí no Conjunto Novo Oeste. Albert Silva, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Ontem ali no Conjunto, no Residencial Novo Oeste, foi bem movimentado, viu? Porque ontem, durante cumprimento de um mandado de prisão, no Residencial Novo Oeste, a Força Tática recebeu denúncia que um indivíduo estava praticando ali tráfico de drogas bem ali nas proximidades, né? Foi realizado ali diligências, a localizar aí um menor, já sabia que era um menor ali em um frator, e aí acharam esse menor, Ana, fizeram a abordagem aí, né? E aí encontraram com ele 4 gramas de maconha, ele confessou aí a prática do comércio, né? Que ele estava aí comercializando aí essa droga aí aproximadamente já há duas semanas, e aí os policiais questionaram ele, né? Tem mais? Você tem mais entorpecentes? Está com mais entorpecentes? Ele disse que sim, viu? Ele estaria guardando a droga ali em um apartamento que estava abandonado, tá? Ele disse que invadiu esse apartamento e deixou lá, né, esse entorpecente lá. Os policiais foram até o local, Ana, e encontraram aí 218 gramas de maconha, fracionados e embalados em 23 tabletes, pronto para venda, totalizando aí 24 tabletes, 154 gramas de cocaína, 35 comprimidos, aparentando ser droga sintética, né, o famoso MD, 5 rolos de papel filme, encontraram também 381 reais em dinheiro, né, em espécie, notas diversas, balança de precisão, fora de papel com anotações, aparentando aí ser o comércio de drogas, 55 pinos de plásticos vazios, idênticos utilizados aí para embalar aí o entorpecente, e aí diante dos fatos, lógico, né, ele recebeu o bode de prisão, né, foi apreendido, foi encaminhado juntamente com o material aí, até a delegacia de polícia, hein, menor, né, poderia estar estudando, né, poderia estar fazendo alguma coisa, tá aí praticando aí, né, a venda, né, do comércio aí de entorpecentes, agora vai ficar, vai ter que responder, vai ficar à disposição da justiça. E aí, Ana, a gente continua ali no Residencial Novo Oeste, né, aqui em Trasvagoas, porque ontem, por volta das 4 horas da tarde, a polícia militar foi até o Residencial Novo Oeste, no condomínio Gilson Teixeira, que estava sendo alvo de diversas denúncias, o pessoal estava ligando para a polícia militar, por quê? Tinha um morador lá, Ana, que estaria com o aparelho de som ligado desde o meio-dia, estava com o som muito alto, estava estrondoso, né, e aí isso acabou aí, é, chamando a atenção, né, dos moradores ali, e o pessoal acabou chamando a polícia, a polícia foi até o local, chegando lá, a polícia pediu para ele, é, baixar o som, né, reduzir o som aí, só que aí o pessoal fizeram aí uma busca na residência, encontraram também o entorpecente, ele, o som, e o entorpecente foi todo mundo aí para a terceira delegacia de Polícia Civil, ficando aí à disposição da justiça. Portanto, o pessoal que gosta de ouvir um som, não é proibido, mas ouvir numa altura aí que incomoda os vizinhos, aí é perturbação, né, não pode, né, Ana Cristina? Não, pode mesmo, Albert e Silvio, que a gente às vezes recebe, né, de reclamações aí de som alto, perturbação de sossego, complicado, né, às vezes o pessoal trabalha o dia inteiro, aí chega em casa ainda, é obrigado a ficar com esse som, com esse barulho ali na cabeça, o pessoal coloca o seu som mais para você, né, não perturbar aí a vizinhança, complicada essa situação, e essa é uma região da cidade bastante complicada, né, Albert? Todo tipo de ocorrência dos conjuntos habitacionais, é o que a gente fala, tem muita gente boa que mora nesses conjuntos habitacionais, muita gente que respeita o próximo, respeita o vizinho, sabe conviver em comunidade, mas infelizmente tem gente que não ajuda, né, não colabora, é perturbação de sossego, são alto, e a questão de drogas aí, constantemente, a polícia também tem ido nesses locais. Complicada a situação nessa região, hein, Albert? É, ontem foi movimentado, né, Ana Cristina, bem movimentado, né, no conjunto, né, habitacional aí Novo Oeste aqui, entre as lagoas, é como você disse, muito mais pessoas boas dentro desse residencial, só que infelizmente o 1, 2 acaba, né, deixando aí uma impressão negativa, né, mas lá tem muitas pessoas boas, viu, mas infelizmente algumas deixam a desejar, né? Com certeza, obrigada, viu, Albert, pela tua participação, já já você volta, 6 horas e 43 minutos agora, 6 e 43, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, a gente muda de assunto agora para falar, gente, das famílias que foram afetadas pela chuva da última semana, né, nós falamos aqui na última sexta-feira, que a chuva da madrugada de sexta, da noite de quinta-feira passada, causou alagamento nas ruas, avenidas, casas foram alagadas, e a Secretaria de Assistência Social começa, então, a entregar agora os donativos para as famílias que foram afetadas aí pela chuva da semana passada. A reportagem é do Israel Espíndola. Essa é a dona Maria de Fátima, uma das diversas famílias que tiveram suas casas alagadas na forte chuva que caiu no dia 24 de fevereiro, em Três Lagoas. Ela mora na rua Iamaguti Canquite, na entrada da casa dela, o sofá do lado de fora, para secar. Dentro da casa, ela mostra onde a água chegou. Ela nos conta que era de madrugada, quando a água começou a invadir os cômodos de sua residência. Foi bem apavorante, né, foi assustadora. Quando eu levantei, que eu tive que pôr meu pé naquela água já, aquela água suja, aquela lama, fui... não deu tempo nem pegar o chinelo. Achei um, o outro não, saí correndo, fui no outro quarto para salvar meus netos, porque eles estavam dormindo. Televisão, ventilador, extensão no chão, e eu fiquei preocupada. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Muito abalada com o ocorrido, a mulher não consegue esquecer daqueles momentos de tensão. Nossa! Eu vi a casa cheia, né, já não deu tempo. Foi de repente a água foi subindo muito rápido. É, eu fiquei preocupada com meus netos, que eles nunca viram isso, então, é, eu fiquei... eles ficaram bem apavorados mesmo. Se não fossem os dois aqui, nem sei como seria, porque veio as geladeiras trombando uma na outra, e você não sabe qual acudir primeiro. perdi o micro-ondas, né, porque o micro-ondas caiu no chão. Vai jogar fora, porque não tem como aproveitar, que era da minha filha. A chuva que caiu na madrugada do dia 24 fez estragos em vários pontos de Três Lagoas, e uma delas aqui na rua Yamaguti-Canquite. Mais de 60 famílias tiveram suas casas alagadas. De acordo com as informações da Defesa Civil Municipal, os bairros mais castigados em Três Lagoas pela chuva do dia 24 de fevereiro foram bairro São Carlos, Jardim das Violetas, Vila Aro, Jardim Alvorada, e uma região da Vila Nova. Na sexta-feira pela manhã, equipes do Conselho Regional de Assistência Social começaram a mapear as 60 famílias que tiveram perdas por conta da chuva que caiu durante a madrugada. O cenário era desolador, como explica a secretária de Assistência Social, Vera Helena. Em cada casa que nós tivemos, eu tive em várias casas, fiz questão, em cada casa que eu vi, o cenário é de, sabe, a lama, aquele barro vermelho, aquela areia vermelha, aquela terra vermelha, grossa, assim, uma espessura, e assim, aí a gente via a marca no sofá, a marca na geladeira, na geladeira teve uma senhora lá que ela até caiu, ela ficou nadando, assim, flutuando na chuva, e aí a gente vê a marca na parede, nos móveis todos, então, assim, um cenário muito ruim, sabe, muito difícil, muito, os alimentos tudo molhados, as comidas ali, então, muito triste mesmo foi todo esse cenário. E logo que os estragos da forte chuva foi noticiado, uma corrente do bem se formou e várias doações foram entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social e repassadas para essas famílias. Nós fomos endereço por endereço, e aí as técnicas dos CRAS de referência daquele território, daquela região, fizeram uma força-tarefa. Então, nos dividimos e toda a equipe nossa trabalhando o dia todo, incansavelmente, o final de semana, até no dia de hoje, ainda atendemos mais famílias que também nos procuraram. Então, nós fomos verificar, avaliar caso a caso, porque cada um é uma realidade, é uma situação. Eu estive pessoalmente, juntamente com a diretora Mel e com toda a nossa equipe, em algumas casas, e, enquanto isso, outras equipes também percorrendo a cidade toda e atendendo essas famílias. E algumas que eu vi, constatei ali, realmente, casos que necessitaram até de cama, de colchões, de lona, de alimentos, de cobertas. Então, nós socorremos essas famílias da melhor forma possível para amenizar toda essa situação. A secretária Vera Helena ressalta que as doações sempre são bem-vindas. Isso porque a Secretaria de Assistência Social presta o serviço o ano todo às famílias mais carentes de Três Lagoas. Quem puder doar, pode entrar em contato no seguinte telefone, 6799279-2475. Nesta semana, começam a entregar para as famílias os donativos que foram doados na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Essas equipes que eu falei dos CRAS, como cada CRAS de referência, se é um CRAS daquele bairro, daquela região, os bairros ao redor que ele é responsável, então as técnicas, a equipe que foi lá em cada família dessa, então ela já tem esse cadastro, elas sabem o que cada família necessita. Então, com essas doações, nós vamos agora dividir, separar, nós já atendemos emergencialmente, de imediato, de pronto, o que precisava, também com doações já antigas que tinham de roupas, e de outras situações, e aí agora nós vamos separar e estar revertendo para essas famílias ou para outras famílias que mesmo que não sofreu, graças a Deus, o alagamento, mas a gente necessita e precisa também. Está aí, né, o trabalho importante da Secretaria de Assistência Social, auxiliando as famílias que estiveram bem perdidas durante a chuva da semana passada, em que as casas foram alagadas, a Secretaria também trabalha em parceria com a comunidade, a sociedade, sempre muito parceira, sempre quando precisa, a sociedade prevago e que está posta a ajudar os meninos favorecidos e os que precisam. Isso é importante que você, né, precisa de ajuda, enfim, seja a casa acertada pela chuva para entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social ou ir em um dos traços de referência do seu bairro. Lembrando, conforme eu disse no início do jornal, que tem previsão de chuva, mais chuva para esta semana, principalmente, para quinta-feira tem previsão de chuva mais forte. Hoje tem previsão de chuva a qualquer momento do dia, mas para quinta-feira a previsão de chuva mais aqui em três horas. três horas e cinquenta minutos, seis horas e cinquenta minutos, e falando em chuva, a gente se preocupa com a dengue, né, porque infelizmente os casos de dengue só que aumentam neste mês de ano. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, em Três Lagoas é a cidade com o maior número de casos de dengue aqui em Mato Grosso do Sul e 80% dos pocos dos motifs estão nas casas. É só falar de água parada que a gente já pensa nela, a dengue. Com esse período de chuva que não descansa em Três Lagoas, o cuidado deve ser redobrado. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, Três Lagoas é a cidade de Mato Grosso do Sul com mais casos de dengue, perdendo inclusive para a capital, Campo Grande. E muitos moradores relatam que já foram vítimas da doença. Sim, já peguei sim. Ah, é um mal-estar no corpo, você não consegue levantar, você não consegue se alimentar, nem beber água geralmente, tudo que entra no estômago volta. E principalmente é indisposto, você não consegue nada, nada, nada mesmo. Muita moleza, né? Muita dor no olho. Faz acho que tem uma semana já que eu peguei. Fiquei 15 dias ruim. Faz muito tempo, já faz uns três anos já, ou mais. E, como eu falei, eu te disse, dor no corpo, principalmente nas juntas, né? E nos olhos. Nos olhos, acrimejava bastante, depois a pele foi ficando avermelhada também. E aí foi esse o processo, tomei as injeções que tem que tomar e acabou. Acabou agora. Faz um bom tempo já. E depois que eu peguei, aí tornei a pegar de novo. Aí fiquei um pouco mais ruim, aí tive que internar, fiquei um dia internado e acabou. A dengue é conhecida por muitos e os principais sintomas, como os três lagoenses disseram, são febre alta, dores musculares intensas, dores nas articulações, dor ao movimentar os olhos, mal-estar generalizado, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, náusea e vômito. Alcides Ferreira é coordenador do setor de endemias e explica que é comum o aumento no número de casos durante o período chuvoso. Para o começo do ano, sempre nós temos números altos. Nesse período de ano que tem chovido muito, o acúmulo de água tem aumentado a população do vetor e com isso nós temos um número alto de notificações de dengue nesse início. Três Lagoas está com 308 casos positivos de dengue. E estima-se que 80% dos focos do mosquito não estão nos terrenos baldios, mas sim nas casas. Por isso, é importante fazer a limpeza de todos os locais. O coordenador ressalta as ações realizadas no município durante esse período para diminuir a incidência dos casos de dengue. Olha, todas as ações que são pertinentes o município tem realizado. Visita domiciliar casa a casa, visita aos pontos estratégicos, que são as borracharias, os ferros velhos, esses locais de grande acúmulo de depósito. O mutirão de limpeza com as caçambas, a gente começou no final do ano, estamos dando continuidade esse ano. Então, todas as atividades que são pertinentes estão sendo realizadas. Porém, a chuva, além de acumular muita água, ela tem impedido que os agentes façam as suas visitas. Durante o dia tem chovido bastante e aí a gente não consegue realizar as visitas nos domicílios para estar fazendo eliminação, fazendo tratamento e fazendo orientação à população. Mas, como a chuva está atrapalhando o trabalho dos agentes de casa em casa, é importante que a população tenha esses cuidados e a recomendação para evitar a incidência é simples. A população, como ela está todos os dias no domicílio, é tirar 10 minutos e fazer uma vistoria para eliminar focos de água, locais que estejam acumulando água, olhar os pratinhos de planta, qualquer utensílio que esteja a descoberto e após a chuva fazer essa eliminação porque qualquer água parada pode ser um criador de mosquitos nesse período. É, gente, está aí então, nesse período do ano é bastante complicado, aumenta-se os casos de dengue, Três Lagoas, a cidade com maior casos de dengue aqui em Mato Grosso do Sul, então é importante a população fazer a sua parte, manter os quintais limpos, 80% dos focos de dengue estão dentro das casas, nas residências, eu sempre falo que não é responsabilidade do agente entrar na casa para limpar, essa é a responsabilidade de cada morador, é o poder público fazendo a sua parte e a população a sua para eliminar os focos criadores do mosquito transmissor da dengue. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta e cinco, e a partir desta terça-feira será ampliado o público-alvo da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 em todas as unidades de saúde da família de Três Lagoas. Desse modo, mais três grupos prioritários serão incluídos nesta etapa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Agora, além de pessoas acima de setenta anos de idade, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, pessoas acima de doze anos, residentes, ou que trabalham em instituições de longa permanência e imunicomprometidos, também farão parte desta fase aqueles com sessenta a sessenta e nove anos, gestantes com até quarenta e cinco dias após o parto e trabalhadores da saúde. Outro critério para receber o imunizante é ter tomado a última dose contra a Covid-19 monovalente há pelo menos quatro meses. O município recebeu da Secretaria Estadual de Saúde quatro mil cento e vinte e duas doses, que vão abastecer os estoques na unidade de saúde. E de acordo com a Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de cobertura da vacina bivalente está baixa. Das mil e noventa e duas doses recebidas para a primeira etapa da campanha, apenas trezentos e quarenta e oito foram aplicadas, ou seja, apenas trinta e nove por cento de adesão. Visando aumentar a taxa de cobertura, a Prefeitura de Três Lagos está promovendo ações para incentivar a vacinação. Ontem, inclusive, teve vacinação no shopping de Três Lagos. Gente, se você está na faixa etária para tomar a vacina, procure as unidades de saúde, é importante a vacinação contra a Covid. Seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete, e o ex-prefeito de Três Lagos, o médico Issam Fares, que morreu, ele pode ser homenageado com o nome em um posto de saúde. A indicação, ela foi apresentada pela vereadora Sirlene dos Santos Pereira durante sessão ontem na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagos. Então, o ex-prefeito de Três Lagos, ele pode ser homenageado, né, tendo o seu nome em um posto de saúde. Eu conversei com a vereadora que falou sobre a indicação. Então, Ana, eu achei justo essa homenagem pelo legado também com o nosso saudoso Issam Fares, deixou pra nós aqui. Inclusive, como o doutor Cassiano mencionou e eu, ele que me recebeu quando eu vim ao mundo. E foi um exemplo também aqui, deixou seu legado, as grandes indústrias que veio no começo foi ele. Então, é merecido essa homenagem e ir colocando o nome do posto de saúde por ele ser médico também. Eu achei de suma importância e como os nobres pares aqui todos apoiaram, Ana. Qual é o posto que deve elevar o nome do ex-prefeito? É a unidade da saúde da família a chacra Eldorado, que vai ter o nome do saudoso Issam Fares. Isso é uma indicação que eu fiz ao nosso prefeito. E eu tenho certeza pela sensibilidade do nosso prefeito, com certeza esse nome vai estar lá pra toda a comunidade e ver o legado que eles nos deixou em homenagem pra não esquecer do exemplo e a pessoa que ele foi pro nosso município. Esse posto já está pronto? Sim, já está pronto. Agora só falta colocar o nome do saudoso Issam Fares. Alguns vereadores até colocaram que a homenagem já vem um pouco tarde diante da importância que ele teve pra cidade. Sim, com certeza. Mas eu senti e vejo o quanto ele somou pra nós. Então, agora eu acho que nada mais justo de homenageá-lo. Mais tarde do que nunca, né? Isso, mais tarde do que nunca tem essa homenagem. É, homenagem mais que justa, né, gente? A gente sabe da importância do ex-prefeito Sanfares pra Três Lagoas, contribuiu muito pro desenvolvimento da cidade, foi o prefeito responsável por essa industrialização de Três Lagoas, trouxe na época Mabel tantas outras indústrias pra cidade, né, no período de 97, 98, 99, então deixou o seu legado e pra área da saúde também, né, como médico, ele tinha todo um trabalho social, assistencial, atendia as pessoas ali no saguão da prefeitura, era bem popular, então uma homenagem mais que merecida ao ex-prefeito de Sanfares. Sete horas em ponto agora, sete em ponto, gente, atenção os servidores estaduais, o salário já está na conta, viu? O salário referente ao mês de fevereiro dos mais de 84 mil servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas será depositado, na verdade, na quinta-feira, dia 2, tá? E estará disponível para saque na sexta-feira. Para o governador Eduardo Rídeo, o pagamento até o quinto dia útil garante previsibilidade para o funcionalismo. Com o pagamento nos primeiros dias do mês, o servidor pode se programar para pagar aí as contas e fazer as compras. Esse recurso é importante também para o comércio, para movimentar a economia, afirmou o governador. O depósito, então, vai injetar 542 milhões de reais na economia sumatogrossense, assegurando, então, o desenvolvimento do Estado. Então, o governo já está depositando dinheiro e vai estar liberado no dia 2, hoje é 28, né? Então, nesta semana ainda. Sete horas e um minuto agora, sete um, nós vamos no intervalinho, na sequência, a gente volta com mais informações do setor policial, a gente vai falar de uma grande apreensão de drogas, a gente, a maior apreensão realizada na história da PRF, que mata o grosso do sul, e daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo também com o vereador Sargento Rodrigues, é o nosso entrevistado do dia, daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico do Mancine 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Becele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o Era. É o grupo RCN, yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. 7 horas e 4 minutos agora. 7 e 4. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem mais informações para a gente do setor policial e de uma grande apreensão de drogas realizada pela PRF aqui em Três Lagos. A maior da história da Polícia Rodoviária Federal. Albert, bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia mais uma vez. Isso mesmo, viu? A Polícia Rodoviária Federal, né? realizou a apreensão de uma tonelada e oitocentos quilos de cocaína e prendeu também o condutor do caminhão que transportava toda essa droga, viu? Isso aconteceu na tarde de ontem aqui no nosso estado, em Sidrolândia. E aí, Ana, esta é a maior apreensão única de cocaína da história da Polícia Rodoviária Federal, viu? Os policiais rodoviários federais abordaram aí no quilômetro BR-0480 da BR-060 um caminhão-tanque, tá? Um VW-24280 conduzido por um homem aí de 44 anos e aí fizeram a vistoria, né? A vistoria do grupo de operações com cães e aí indicaram para a presença de drogas no interior do compartimento de tanque aí do veículo. Os policiais, então, realizaram a fiscalização avançada, localizaram três compartimentos ocultos, né? Com três tabletes da droga, viu? Após a retirada e pesagem foram apreendidos aí uma tonelada e oitocentos e sessenta quilos de cocaína. O prejuízo ao crime organizado com apreensão, Ana, é estimado em trezentos e cinquenta e quatro milhões de reais. O condutor disse que foi contratado, iria receber vinte mil reais para transportar essa cocaína aí do município de Jardim até Campo Grande, na capital, e ele iria receber ainda um veículo como parte do pagamento. Ele disse que entregaria aí a droga a uma pessoa desconhecida em um posto de combustível em Campo Grande. O veículo foi encaminhado juntamente, né, e preso aí para a Polícia Federal de Campo Grande. Tá aí uma grande quantidade de cocaína, uma tonelada e oitocentos e sessenta quilos de cocaína. prejuízo aí, Ana, para o crime organizado, viu? R$ 354 milhões de reais. Tá aí uma apreensão que chama muita atenção. Ana Cristina. Muito obrigado, Albert. Que bom, né? E parabéns para a Polícia Rodoviária Federal que tem feito muita apreensão de drogas. Isso é muito bom, gente. Precisa realmente dar um checkmate no tráfico, acabar com esse tráfico de drogas, com essas drogas que tem feito tantas famílias sofrerem, né? E a Polícia Rodoviária Federal constantemente tem feito grandes apreensões, assim como a Polícia Federal, que continue esse trabalho. Sete horas e sete minutos agora, sete sete. Agora nós vamos conversar ao vivo com o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, é o nosso entrevistado do dia, porque na sessão de ontem, né? Ontem, segunda-feira, teve sessão, o vereador apresentou aí algumas indicações, falou sobre a questão do plano diretor, que já já a gente vai falar sobre esse assunto, mas antes eu quero até começar a entrevista falando sobre a questão dos terrenos baldios, que foi um dos assuntos que o vereador abordou na sessão de ontem. Primeiro, vereadora, quero cumprimentar, agradecer por ter aceito o nosso convite, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos assistem pela TVC, que nos ouvem pelo microfone da Rádio Cultura FM, é um prazer muito grande estar no seu programa e eu que agradeço a oportunidade de vir aqui bater um papo com a nossa querida população. É, Ana, como você bem frisou, a gente está sofrendo muito nesse período de chuva, a gente vê o sofrimento já da população trelagoense, como eu já estava vendo no seu programa já, a água invadindo as residências, o sofrimento que a nossa população está passando nesse momento chuvoso, um momento atípico e para não ter ainda, além do problema da água, nós temos esse problema de terreno sujo, é como eu sempre falo, a pessoa pode ter 10, 20 terrenos, mas mantém o seu terreno limpo, mantém o seu terreno roçado, passa um veneno, a pessoa não é obrigada a conviver com o terreno, eu pago meus impostos, pago tudo certinho e aí você ter do lado da sua residência um terreno que é o Matagal, além de ser um problema para a saúde pública, não deixa de ser também um problema para a segurança pública, então nós cobramos muito, estamos cobrando muito do Poder Executivo no setor, na diretoria de fiscalização, porque a gente não pode aceitar e assistir calado a população sofrendo com esses terrenos baldios e posso dizer sim com tranquilidade, da irresponsabilidade de muitos dos proprietários desses terrenos. Bom, porque a Prefeitura inclusive publicou no Diário Oficial um decreto notificando todos esses proprietários, acho que me inspira o prazo agora nessa semana para eles limparem os seus terrenos. Sim, foi até que falamos na sessão, a intenção da Prefeitura como da Câmara Municipal não é multar as pessoas, sabemos das dificuldades, só que se as pessoas não tomam a providência, tem que ser penalizado de alguma forma, porque não pode também o Poder Público pegar os seus maquinários, seus trator e limpar terreno particular gastando o dinheiro meu, o dinheiro seu, o dinheiro dos impostos dos três lagoenses para limpar terreno de pessoas que não têm responsabilidade. Então tem que aplicar a multa, tem que fazer ele onerar o município com o gasto que teve para limpar aquele terreno é mais do que injustiça, porque senão a gente penaliza quem cuida dos seus quintais, porque a pessoa que cuida dos seus terrenos, dos seus quintais não pode ser penalizado por aquela pessoa que não está nem aí. E você vê andando pela cidade alguns terrenos parece uma floresta. Então é inadmissível, é animais peçonhentos, nós estamos vivendo um problema sério de pernilongo com dengue, então a gente temos que cobrar firme, nós temos que cobrar firme dessas pessoas e responsabilizá-la se eles, caso, não tomar providência e limpar os terrenos deles. A partir desse momento, após essa semana, esse prazo, aí sim começa o período para aplicação das multas. Isso, começam as notificações e posteriormente geram as multas, porque não podemos, a gente até está cobrando muito isso aí da Gabriela que assumiu o departamento ali de fiscalização, porque não podemos aceitar. A população cobra muita gente também. A gente fica ali direto para o vereador, do lado da minha casa está um terreno, as pessoas mandam foto, a gente fica assim, sabe, aterrorizado de ver o descaso que as pessoas têm com suas próprias propriedades, podemos dizer, porque é a propriedade dela e ela não cuida do que é dela, então é lamentável você ver um terreno e está um matagal, uma mata, volto a dizer, causando transtorno, problema para a saúde pública, porque a gente sabe do problema que estamos tendo com a dengue e também para a segurança pública, porque esses matagal também é local de pessoas fazer, esconder, pessoas escondem material furtado, roubado, enfim, usa para tudo, qualquer coisa naquele meio daquele matagal, queimar afiação, muitas das vezes já fomos nesses terrenos e você vê lá que tem local onde as pessoas roubam os fios e vai lá queimar os fios para tirar o cobre, então nós temos que cobrar sim e responsabilizar essas pessoas que não cuidam dos seus terrenos. O senhor sabe se a prefeitura tem fiscais o suficiente para fazer esse trabalho, porque a gente vê muito isso, a prefeitura todos os anos ela notifica os proprietários, mas será que tem essa cobrança, exige mesmo essa cobrança por parte do proprietário? Ana, a gente sempre está no departamento, tem sim os fiscais, são os fiscais atuantes, é claro que é um processo um pouco lento para chegar e elaborar todas as atuações, porque a cidade nossa, não preciso falar que é uma cidade muito expandida, uma cidade muito grande, é uma cidade que eu estava até vendo ontem na televisão, cidades no Rio Grande do Sul de 100 mil habitantes, você vê uma visão aérea pequena e nós aqui uma cidade de 130 mil habitantes, 135 mil habitantes, é uma cidade muito esparramada, então a gente também paga um preço, mas nós temos os fiscais que vai atuando, vai atuando, vai notificando e é claro que às vezes não é da velocidade que nós gostaríamos, que a população gostaria, porque com certeza o efetivo não atende numa velocidade que a gente gostaria, mas é feito sim, é fiscalizado e nós temos um efetivo que vai atendendo sim essas demandas. Pois é, algumas pessoas até perguntaram, ah, vai ampliar esse prazo? A prefeitura vai estender o prazo? Não dá para ficar estendendo o prazo, né? Não, 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 não. O prazo que tem é a pessoa correr aí e se programar, se não tiver condições de pagar, junte suas ferramentas, faz num sábado, vai lá no seu terreno, limpa, faz aquele mutirão, leva um tereré, mas cuida, limpa do seu terreno. Você que tem um terreno loteamento, que paga aí, parcelado, o seu imóvel ali, que é um terreno, não deixa no abandono, é seu, você está pagando pelo que é seu e é bonito você chegar lá no próprio terreno seu, você vê limpinho, cuidadinho. Só que, Ana, podemos dizer também que essas pessoas que têm esse terreno cuidam. Nós sofremos mais com pessoas que têm grandes áreas, pessoas que chegam lá e têm quase uma chácara dentro da cidade e está o matagal, aqueles que não cuidam. Então, as pessoas que já é correta, que paga o seu IPTU certinho todo ano, nesse caso, a maioria cuida do seu terreno. Então, a gente fala num local, quando você chega num local que está abandonado, você vai puxar, tem cinco, seis anos sem pagar IPTU, muito dia está até em execução no fórum. São dos grandes investidores, geralmente, né? Sim. Bom, mas falando aí nessa questão de loteamentos, vereador, um outro assunto também que a gente tem abordado bastante, essa questão do plano diretor. O senhor, inclusive, protocolou um ofício na prefeitura solicitando a revisão do plano diretor. O porquê de revisar esse plano? Ô, Ana, preocupado principalmente com a nossa população como eu disse na sessão ontem. Hoje, Três Lagoas, ela tem três setores que cada setor tem a metragem dos seus terrenos. E o plano diretor é um plano de uma lei de 2000, uma lei de 2083, de 2006. E nós temos que fazer essa revisão, porque está dividido por área e tem área que o terreno, quando a pessoa vai fazer um loteamento, é o terreno mínimo é 330 metros, 300 e poucos metros. Outras áreas é pior ainda, que é acima de 500 metros. então fica inviável para a pessoa fazer um loteamento e principalmente inviável para a população comprar um terreno. Porque se vai comprar um terreno numa metragem dessa, é uma fortuna, principalmente na realidade de Três Lagoas. Então, nós precisamos destravar essa questão através da revisão do plano diretor, porque Três Lagoas, num passado recente, era outra realidade. não tínhamos investimento em drenagem como tem hoje. E as obras estão avançando. Então, assim, até a população às vezes fala assim, ah, mas falando em drenagem, vive inundando, mas está tendo grandes obras de macro-drenagem, micro-drenagem, como tem em Rafael Diaro, vai começar na Jari Mercante, São Carlos, em vários bairros. Logo, logo, vai com certeza ter grandes termos dessas drenagens e depois logo a sonhada para a alimentação asfáltica. Mas voltando a falar nesse assunto, hoje, com essas grandes obras de drenagem, nós temos que reduzir o tamanho dos terrenos de loteamento que vão sair num futuro próximo. Porque hoje as pessoas às vezes não estão soltando o loteamento porque fica inviável para a pessoa que tem a área que quer fazer o loteamento. Porque é uma metragem muito grande e também encarece muito. A preocupação maior minha não é questão do loteador, é questão da população. Porque se você pegar um terreno de 10 por 20, que hoje você, através de um grande projeto, um terreno de 10 por 20, faz uma bela de uma casa, você vai pagar um preço num terreno de 10 por 20 a 200 metros quadrados. Agora, imagina um terreno de 530 metros, 540 metros. Fica totalmente inviável, tanto para o loteador e principalmente para a nossa população comprar, porque encarece muito. Porque um terreno de 200 metros, podemos dizer que vale assim 60 mil reais, 50 mil reais, 60 mil reais. E se você pegar um terreno desse e praticamente dobrar, ele vai para 120 mil. Então, é uma temática. Então, assim, a gente temos que, com urgência, fiz um documento para o secretário de governo, para o Leonel, também para o prefeito Anjo Guerreiro, o prefeito Anjo Guerreiro intervir junto com a secretaria de governo para fazer essa revisão com urgência. Nós fazendo essa revisão, nós estamos dando oportunidade para novos loteamentos com terreno menor e aí sim, as pessoas, a população que não tem seu terreno, fazer a aquisição do seu sonhado terreno e depois a construção da sua casa. Porque a gente tem ouvido também, algumas pessoas falam, ah, mas vai diminuir os terrenos, as pessoas querem morar num espaço maior, querem ter uma casa com o quintal, isso pode inviabilizar isso, mas tem esse outro lado que o senhor coloca, que fica caro, impossibilitaria as pessoas adquirirem o seu imóvel? É com certeza, Ana, mas assim, as pessoas não precisam se preocupar por isso, porque o próprio loteador, às vezes ele deixa assim um quarteirão com um terreno um pouco maior e se a pessoa também quiser uma área grande, ele vai lá e compra dois, compra dois lotes, ele tem condições de ter uma área enorme, tem pessoas que sonham em ter terreno 20 por 50, ah, eu quero ter um 20 por 50, quase uma chácara, ele vai lá e compra dois, três terrenos, o que não podemos é fazer lotes tão grandes assim e aí dificulta a maioria da população que quer adquirir o seu terreno e construir sua casa, então a gente tem que olhar pela maioria e mesmo assim, como eu disse, num loteamento, sempre o loteador deixa um quarteirão com os terrenos um pouco maior, por exemplo, se vai sair um loteamento com os terrenos de 220 metros, você pode ter certeza que dentro daquele loteamento vai ter terreno também de 300, 330 metros, até para adequação do projeto, não tem como você pegar um projeto e fazer praticamente 100% de 220 metros, algumas áreas, alguns pontos ficam terreno maior de 330, 300, 400 metros. É que hoje, na verdade, não tem e não permite lotos menores, né? É isso que é o problema, se você quiser ter o maior e o maior. E se a pessoa também quiser fazer um loteamento de terreno só de 500 metros, mesmo com a lei, fica à vontade. O que nós temos que deixar é destravamento da lei para a pessoa fazer o loteamento com áreas menores. Mas se a pessoa, um loteador, olha, eu quero fazer um aqui só com 700 metros, praticamente uma chacrinha, e vender, ótimo, apresenta o projeto e assim ele faz o terreno da metragemãe que ele quiser. Exato. E a gente sabe que o plano diretor é que dá diretrizes para a cidade, né? E não é só a questão dos loteamentos, mas tem uma série de outras situações que precisam ser analisadas na cidade, né? É, mano, uma das coisas também que a gente sofre muito penalidade é aquela questão da interpretação sobre o uso do passeio. E até isso, temos que fazer uma revisão bem feita e dar oportunidade para os empresários. A gente vê o sofrimento que os empresários, tá? E muitas vezes a pessoa quer usar um pouco do espaço ali, da calçada para colocar a exposição sobre a mercadoria, enfim, já tem uma certa liberação na metragem, mas a gente tem que adequar melhor essa forma. Para quê? Porque muitas das vezes é interpretativo do fiscal. Você tem uma noção hoje, Ana? Às vezes a gente é cobrado, às vezes a pessoa quer comprar aqueles banners pequenininhos de colocar no cantinho da calçada, fazendo propagandinha da sua loja. Não pode. Vai lá, notifica, causa o maior transtorno. Enfim, não estou falando que o fiscal está errado, mas nós temos que fazer uma revisão nessa questão também para dar oportunidade para o empresário, para o comerciante, expor também a sua mercadoria, fazer a propaganda do seu empreendimento, porque é questões assim que a gente vê que realmente é burocrática, não atrapalha nada, não atrapalha o PDS, não atrapalha, podemos dizer, até a questão da beleza da nossa cidade. Então, a gente vê assim que muitas das vezes picuinha, mas picuinha por quê? o plano diretor proíbe, então causa muito prejuízo, muito transtorno para os empresários e a gente fica muito triste quando a gente vê grandes empresários colocam às vezes um inflável num sábado de manhã para chamar atenção dos seus clientes numa loja de carro, num comércio, numa loja de colchão, quer fazer um barulhinho, não sabe? É proibido porque o plano diretor não permite colocar ali um balão inflável, alguma coisa desse tipo, que volta a dizer, não atrapalha o PDS, não tira nada da beleza da nossa cidade, é apenas temporário num sábado de manhã e quem é castigado e penalizado? O empresário que gera emprego e gera renda para o nosso município. Até essa questão, todas essas diretrizes, quem traça é o plano diretor e nós temos que colocar num pacote só e revisão. Esse assunto, inclusive, levei já para o secretário Leonel, levei para a Silvânia, a gente leva conversa muito com o prefeito porque nós temos que sim facilitar os nossos trezagoenses, os nossos empresários e não dificultar. Sim, são muitas situações que precisam ser analisadas a cidade nos últimos 10 anos cresceu consideravelmente, né? E muitos problemas surgiram, então tem que ser analisado. E a prefeitura dê um prazo, tem uma previsão para a revisão desse plano diretor? Não. A última vez que eu conversei com o secretário Leonel, eles têm bastante essa sensibilidade aí de realmente fazer essa revisão, eles estão contratando ou já contratou, não posso afirmar, eu conversei com ele tem uns 15 dias, uma empresa para fazer esses estudos técnicos e, enfim, a notícia boa é que o poder executivo tem esse entendimento, essa sensibilidade e eu acredito, tenho certeza que vai ser feito sim essa revisão. Por quê? Volto a dizer, Ana, isso aqui não é para favorecer só empreendedores, apesar que o empreendedor, quando ele faz um empreendimento sério, é igual eu falei na sessão ontem, vai continuar o mesmo rigor ou até mais, porque também olha para um passado recente, é inadmissível alguns loteamentos que a prefeitura recebeu, inacabável, sem iluminação, sem redesgoto, olha, não vou nem ficar apontando tantos defeitos e nem vou falar o nome dos loteamentos, que é um absurdo quando a gente passa. Hoje, o prefeito Anjo Guerreiro é muito rigoroso, então o que nós queremos não é essa questão de facilitação nessas áreas e sim cobrar sim com rigor. Quer fazer loteamento? É rede de esgoto, água em cada terreno, sinalização, pavimentação asfáltica, iluminação pública, acesso ao seu loteamento de qualidade, porque eu vou dar um exemplo aqui, Ana, olha a dó que a gente vê daquele pessoal do Montanini, olha se aqui lá tem encabimento uma prefeitura receber um loteamento que o pessoal não tem acesso para a cidade, ou eles pegam uma rodovia perigosíssima, que é 158, que dá acesso para o shopping ali, ou eles vêm pelo barro, pelo atoleiro, que é ali pela horta hidropônica, aquela região ali da Urias Ribeiro. Então é inadmissível o que aconteceu num passado recente, sem dizer que você chega lá dentro, não vou nem falar o tanto de coisas ali que ele deixou a fazer pela responsabilidade do loteador. Então nós não podemos aceitar mais, o prefeito Anjo Guerreiro não aceita mais isso aí, mas enfim, cobrando essas partes que tem que ser feita mesmo e cobrado muito do loteador, asfalto de qualidade, massa quente, nós temos que sim dar oportunidade, porque isso aí não é oportunidade para o loteador. Terreno pequeno é oportunidade para os três laguenses fazer aquisição de um terreno num preço justo e ele construir a sua sonhada casa. Essa é a nossa preocupação. Pois é, e por isso que é importante é convidar a população, fazer audiências públicas para que vários segmentos, professores, pessoas entendidas no assunto, assim como a própria população, tenha a oportunidade de ir lá expressar, dizer o que pensa. O plano diretor visa isso também, discutir com a comunidade esses problemas, né? É fundamental a participação da população, a participação pública é importantíssima, inclusive quando tiver o estudo, a revisão, ir para a Câmara, com certeza vai ter uma audiência pública, vai ser debatido esse assunto, porque lá atrás a gente teve um estudo por uma empresa, se não me engano, foi até hoje atual, Suzano, que fez essa contratação, esse estudo, sobre a questão do impacto do ambiente, questão de permeabilização do solo, essas questões, e foi feito esse estudo, e naquela época não tinha esses investimentos de drenagem, então por isso que eles fizeram esse loteamento grande, esses terrenos grandes com o plano diretor, nessas áreas principalmente, para falar que você deixar ali uma área ou para a água penetrar no solo, mas a gente sabe que mesmo sendo um terreno pequeno, tem as metragens para deixar, então as pessoas têm que entender a importância dessa revisão, a importância de reduzir esse terreno, porque, volto a dizer, é dar oportunidade para os trezagoenses fazer a aquisição de um terreno e depois fazer a construção da sua sonhada casa, porque da forma que está hoje, você pode perguntar para qualquer pessoa no ramo de imobiliária, está inviável, tanto para fazer investimento, porque ele sabe, terreno grande, quem vai pagar a conta, quem tem que pagar aquela área, é os trezagoenses, então fica inviável, tanto para o loteador fazer um loteamento com uma área tão grande dessa, quanto para os trezagoenses fazer a aquisição da sua área, então nós temos que unir todas as forças, tenho certeza que o Poder Executivo vai ter essa sensibilidade, já pelas conversas que tivemos, já está tendo, e a gente vai fazer essa revisão e dar oportunidade para os trezagoenses fazer a aquisição do seu terreno, que isso é importante. É porque tem a questão de financiamento também, para as pessoas construirem, ela precisa de um financiamento hoje, né? Sim, sim, então tudo isso é importante, né, Ana? Porque aí a pessoa faz a aquisição do terreno, ele faz seu financiamento pela Caixa ou pelo Banco do Brasil ou por qualquer área que ele julgar que ele consiga fazer o seu financiamento, mas tem que dar essa oportunidade, nós temos que fazer essa revisão, eu vou continuar lutando, cobrando, e eu tenho certeza que é uma situação necessária, todo mundo tem esse entendimento, volto a dizer, se você fizer uma pesquisa aí, tanto para a população, tanto para os empresários, para os empreendedores na questão de imobiliária, eles vão ser unânimes, porque o próprio trezagoense sabe disso aí, fazendo um terreno pequeno, e outra Ana, hoje terreno grande, muitas pessoas hoje trabalham o dia todo, tanto ele como a esposa e área grande às vezes só dá trabalho e todo mundo já tem isso em mente, então ele quer um terreno pequeno, compacto, faz um belo de um projeto, muito mais fácil de você construir, de você murar, tudo fica mais fácil um terreno pequeno, e volto a dizer, se a pessoa quiser ter dois terrenos, três terrenos, ou também fazer um loteamento com áreas maiores num canto, nada impede, o que nós temos que destravar é dar oportunidade, se a pessoa quiser fazer com um terreno menor, que faça. Vereador, aproveitando a oportunidade, falando um pouquinho de política, hoje o senhor está em qual partida? Hoje, Ana, ainda estou no União Brasil, que é a fusão do PSL e do DEM, eu fui candidato na última eleição, nós fomos candidatos na última eleição pelo Democratas, que é o DEM, foi aquela coligação que fez ainda três vereadores, foi eu, o Marcos Bazé e o Davis Martinelli, continua ainda no União Brasil. E vai para qual partido o senhor pretende deixar a União Brasil? Olha, Ana, está tendo uma, pode ser que tenha uma federação entre a União Brasil, está bem adiantado, entre a União Brasil e o Partido Progressista, o PP. O PP é da nossa senadora Tereza Cristina, e hoje a União Brasil está na mão da senadora Soraya. Se caso acontecer essa federação, a gente não sabe para a mão de quem vai esse partido aqui no Mato Grosso do Sul, quem vai administrar. Se for a Tereza Cristina, tenho certeza que vai estar em ótimas mãos. Se for a senadora Soraya, eu, particularmente, tenho algumas divergências, algumas atitudes dela, eu não aprovo, não gosto, enfim, tenho umas divergências e provavelmente não fico. Mas já tenho o convite, tenho o convite do próprio PP, quando não tinha essa conversa de federação, o PL, que é o presidente estadual Rodolfo Nogueira, o deputado Rodolfo Nogueira, que esteve aqui no seu programa, inclusive ele vai retornar depois, eu vou até pedir para você, a oportunidade de trazer ele aqui para agradecer aos treslagoenses pela votação expressiva que ele teve, foi eleito, é um grande amigo nosso, ele é o presidente estadual do PL, me convidou, estamos tentando organizar aqui em Tereza Lagoza o PL, porque o PL hoje é o maior partido do Brasil, é um partido muito forte, é o partido do nosso ex-presidente Bolsonaro, então é um partido grande, hoje ele se tornou um partido grande e nós estamos organizando ele. Então, assim, estamos em estudo, é claro que a gente faz parte da base do prefeito Onge Guerreiro, temos que ouvir e conversarmos ali com a base política nossa, com nossos apoiadores, com a base política, com o prefeito Onge Guerreiro, com outros companheiros ali, porque essas decisões são uma decisão que também você não consegue fazer sozinho, tem que ter num grupo. E a gente, com certeza, quase 98% que deve deixar a União Brasil na próxima janela em março. Tá certo, vereadora, a gente quer agradecer pela sua presença, obrigado, o espaço está sempre aberto, tá bom? Bom, Ana, eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer, assim, a confiança da população terlagoense que tem com o Sargento Rodrigues, convido a todos para uma hora passar ali na Câmara, o gabinete do Sargento Rodrigues é o gabinete da população, é o gabinete do Cidadão de Bem, estamos à disposição ali, 24 horas, e eu agradeço muito você, quero te parabenizar aqui pelo seu programa, eu sou uma pessoa que eu e minha esposa sempre acordam muito bem informado, sempre às vezes mando uma foto para você, sempre aí no café, na cozinha, a gente está assistindo a TVC e amanhecendo, eu sempre falo, muito bem informado através do seu programa e quero parabenizar você e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço, vereador, obrigada, viu? Obrigado. Hoje a gente conversou ao vivo com o vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, falando aí de assuntos importantes, né, e a gente vai continuar acompanhando também essa questão da revisão do plano diretor, lembrando que o espaço está aberto também para o pessoal da Prefeitura que queira falar sobre o assunto. 7h29, intervalo, a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. A VT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3.565. RCN Notícias, Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. RCN Notícias Agora 7 horas e 32 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e tem uma pergunta para você. Já conhece a AVT Energy? A AVT Energy é uma importadora, distribuidora de equipamentos fotovoltaicos. É a que mais cresce aqui no Brasil. E trabalham com a Solis, a GCL, e também a Home Miles, são marcas que são líderes no mercado de energia solar. Você pode solicitar equipamentos de qualidade, a pronta entrega aqui em Três Lagoas e região, é só pedir ao seu integrador de produtos AVT Energy acessando o site www.avtenergie.com.br ou ainda falar com um dos vendedores pelo telefone 19998-396554. A matriz da AVT Energy fica em Americana, São Paulo e o centro de distribuição é aqui em Três Lagoas, no Distrito Industrial 2, na rua José Escarance, 888. Ana? Agora são 7 horas e 33 minutos, 7h33. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Eu quero agradecer aqui os nossos internautas, né? A Valdemar Clemente, parabenizando o vereador Sargento Rodrigues, a Carmelinda Alves também, desejando um bom dia. A Isabel Veríssimo, ela diz, olha, bom dia, Ana Cristina, aqui na frente da escola do Santa Rita tem um terreno que o mato está passando dos fios de luz. Pode, pede para vir e ver, passa um endereço para a gente certinho, fica em frente à escola do Santa Rita, é um local de fácil acesso, então a gente pede para os fiscais da prefeitura, agora vai começar o período de fiscalização, dá uma passadinha lá no bairro Santa Rita, em frente à escola do bairro, segundo a Isabel, tem um terreno que o mato está enorme, gente, chega a estar passando o fio de energia elétrica, pode isso, o Três Lagoas? Não, né? Deixa eu ver aqui, quem mais mandou um recadinho para a gente, a Lúcia Gomes também, ela diz, bom dia Ana, pede para o vereador pedir atenção aqui na boiadeira, na parte de terra, está muito ruim, está registrado aqui, viu Lúcia, o vereador está na sintonia, também já foi passado para ele, tá bom? A Bete Lopes também na audiência, a Adriana Ferreira, parabenizando o vereador Sargento Rodrigues, o Joaquim, ele diz, olha, na realidade, essa questão de terrenos limpos é mais do que necessária, mas porque ao invés de multar, não colocaram estímulo para as pessoas, talvez ter um desconto no imposto de renda do município, para que eles mantenham seus terrenos limpos, já pensou se a prefeitura fosse multada por casa alugada e os prejuízos de quem perdeu tudo, quem será multado? O L. Benites também está na audiência, ele diz, vereador Sargento Rodrigues, mata, cobre, mostra o pau, né? A Aline também na audiência, ela diz, bom dia, por gentileza, poderia me ajudar a divulgar? Tenho três gatinhas para doação, não posso ficar com ela, se puder me ajuda a divulgar, serei grata, né? Todas são siameses e fêmeas. Gente, se alguém quiser, um gatinho, viu, Totó, você que gosta de gato, a Aline Deliz, ela diz que está com três gatinhas para adoção, tá? Então, se alguém quiser, gente, três gatinhas, entra em contato com a Aline Deliz, ela está aqui interagindo com a gente através do Facebook do JP News, tá bom? Daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC, do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. sete horas e trinta e seis minutos agora, sete e trinta e seis, vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos com a participação do Gerson Vassolfi, daqui a pouquinho então, daqui a pouquinho o Gerson chega com informações para a gente direto de Campo Grande, porque agora nós vamos ao vivo com o Albert Silva, porque o Albert tem informações para a gente de oportunidades de emprego, Albert, hoje terça-feira, último mês de fevereiro, como que estamos aí em relação a vagas de emprego na Casa do Trabalhador? Oi Ana, Trasagos, terra de oportunidades, né? E hoje, nesta terça-feira, temos aí cinquenta e nove oportunidades para você que está fora aí do mercado de trabalho, então é só você dar uma passadinha na Roma Nurtumé, número oitenta e seis, no centro aqui de Trasagos, para você ficar por dentro aí das vagas de emprego que a Casa do Trabalhador tem para você, viu? como atendente de lanchonete, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, tem também auxiliar de mecânico de auto, churrasqueiro, costureira de máquinas, overlock, lavador de veículos, monitor de alunos, ó, monitor de alunos, são oito, são oito não, são onze oportunidades, viu? Motorista, carreteiro, são vinte oportunidades, tem também operador de empilhadeira, pintor de obras, salgadeiro, soldador, técnico em segurança do trabalho e torneiro mecânico, então dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador, na rua Moneiro Tomé, número oitenta e seis, no centro tem um telefone para você tirar todas as suas dúvidas, que é o três nove dois nove dezenove trinta e oito, e o aplicativo MS Contrata Mais, que dá mais comodidade, você vai ver aí, né, todas as oportunidades, não só daqui de Trasagos, mas de todo o estado do Mato Grosso do Sul, então é só você baixar aí o aplicativo no seu celular e ficar por dentro das oportunidades que tem no aplicativo MS se contrata mais. Tá aí, Ana, cinquenta e nove oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho na Casa do Trabalhador aqui em Trasagos. Obrigada, Albert. Sete horas e trinta e oito minutos agora, sete e trinta e oito. Olha só, gente, o PROCON, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor de Trasagos, realizou uma pesquisa de preços atualizados do valor cobrado sobre o gás de cozinha de treze quilos e também do galão de vinte litros de água mineral. No dia vinte e quatro deste mês, os fiscais consultaram quinze estabelecimentos para verificar o valor que estão sendo vendidos esses itens. Conforme a pesquisa, o gás de cozinha está custando entre cento e oito reais e cento e quinze reais com retirada no local. Para entregar, o consumidor poderá desembolsar de cinco a quinze reais a mais no botijão, ou seja, se for a prazo, pode chegar a custar até cento e trinta reais. Para as compras com cartão de crédito, alguns estabelecimentos incluem taxas cobrando aí com a última pesquisa, comparando com a última pesquisa. Já o galão de água mineral, há uma variação de sete e cinquenta a quinze reais independente da marca para retirar no local. A entrega pode ter um acréscimo aí de quinze reais entre um depósito e outro. Sete horas e trinta e nove minutos, sete e trinta e nove. Agora sim, vamos para a capital, vamos com a participação do Gerson Vassoff, que tem informações para a gente do esporte, porque Mato Grosso do Sul pode ter um representante na Copa do Brasil. Gerson, bom dia. Exatamente, Ana. Bom dia para você e para toda a nossa audiência. A Mato Grosso do Sul terá, então, um representante, viu? Após quatro anos, o Operato e o time aqui da capital voltam a representar a Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de futebol. Bom, o galo da capital encara seu chará paranaense, o operário chego diário e esporte público pela primeira fase da competição. A partida será realizada nesta quarta-feira, dia primeiro, no estádio Jardim da Luz, conhecido como Morininho, aqui em Campo Grande, às oito horas da noite. O confronto será decidido em jogo único. Em melhor colocação no ranking de clubes, a equipe de ponta grossa do Paraná tem a vantagem do empate para se classificar. Para chegar à segunda fase, só a vitória interessa ao time sul-mato-grossense. Quem avançar encara o vencedor entre o jogo de União de Rondonópolis de Mato Grosso e CRB de Alagoas, que também acontece na quarta-feira. Os ingressos para essa partida aqui em Campo Grande estão à venda com preço único de R$ 30,00 e também tem a meia-entrada por R$ 15,00, com limite de R$ 3.400,00, torcedores. Pessoas acima de 60 anos e crianças de até 10 anos não pagam e há diversos pontos de venda aqui na capital e em breve todas essas informações com os pontos de venda certinhos vão estar lá no nosso portal rcn67.com.br Volto com você, Ana. Obrigada, Gerson. Um abraço a todos aí na CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h41 agora, 7h41min. E na sessão de ontem, gente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, dois projetos de lei de autoria do Executivo foram aprovados. Um concede reajuste para os servidores da educação e o outro autoriza a sessão de uma área para a instalação de uma indústria aqui na cidade. A sessão desta segunda-feira era para ter ocorrido na semana passada, mas devido ao feriado de carnaval foi transferida para esta segunda-feira. A sessão ocorreu no período da tarde, entre indicações, requerimentos e projetos em tramitação, dois foram aprovados. Um deles é o que trata da revisão salarial dos servidores de educação. Específico para os servidores de educação, Ana. Para os professores, o índice do magistério é superior a 21% e para os técnicos administrativos, 5,79%. Isso se deve a um projeto de lei já aprovado, uma lei que existe, melhor dizendo, que permite o escalonamento junto com o reajuste do governo federal. Por isso, esse índice de mais de 21%, o que valoriza sobremaneira o nosso professor, toda a classe da educação. O projeto, aprovado na sessão desta segunda-feira, beneficia os servidores da educação, cuja negociação é feita com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sinted. Em relação aos demais servidores, que são ligados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, SSPM, o projeto ainda não foi encaminhado ao Legislativo, como explica o líder do prefeito na Câmara, vereador Tonhão. Esse projeto que nós estamos aprovando é específico para a educação, magistério, mais de 21%, e para os técnicos administrativos, quem trabalha de 5,79%. Para os demais servidores, ainda está existindo umas discussões entre o Sindicato e a Prefeitura, a proposta que o prefeito manda é de 5,79%, e nós estamos aguardando ainda. Um outro projeto de lei aprovado durante a sessão desta segunda-feira é o que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a ceder em comodato uma área no Distrito Industrial para a instalação de uma indústria. A aprovação do projeto ocorreu em meio à polêmica devido à falta de informações, segundo a oposição. Cobrava um pouquinho mais de informação, mas tinha quase tudo no corpo da lei e também na mensagem. o Distrito Industrial hoje se transformou no núcleo empresarial. É uma luta nossa que a gente tinha no passado que pode ser também uma central de distribuição de logística. Essa empresa específica que já está consolidada no Brasil, ela trabalha com armazéns, ou seja, ela é específica para a logística e tem uma área que está com uma demanda judicial que foi autorizada a Prefeitura a ceder para uma empresa desde que cumpra com as finalidades. Então a gente está cedendo essa, permitindo, na verdade, o uso, o direito de uso real desse imóvel por parte dessa empresa durante 12 meses para que depois, saindo a decisão judicial, a gente tome as providências no tocante dessa área. Toda e qualquer benfetoria existente na área, ou que seja construída, efetivada ao longo desse período, não caberá nenhum tipo de indenização e tudo é da municipalidade. A empresa que trabalha com a armazenagem de produtos, de acordo com o vereador Tonhão, prevê a geração de 10 empregos diretos. Ela presta serviço de armazém, de armazém mesmo, armazena grãos, armazena outros produtos, é uma empresa que já está solidificada em várias cidades do Brasil, aqui no Mato Grosso e na cidade de Dourados, mas é um grupo muito grande que tem a matriz em São José dos Campos. Na primeira fase dessa empresa em funcionamento, seriam 10 empregos diretos, só que o número de empregos indiretos é muito grande. Então, a gente está dando um passo, porque o que mais a população nos pede aqui na Câmara é emprego. Todo mundo quer um currículo, quer um emprego, quer melhorar a qualidade de vida, ou seja, geração de emprego e geração de renda. E no caso, essa empresa, ela já presta serviço aqui? Ela já esteve um período alugando um imóvel aqui, mas ela tem demanda e é por isso que nós não poderíamos perder mais tempo, porque tem a demanda se caso a gente demorasse, poderia ser que ela perdesse um contrato e o investimento não viria, ela deixaria de investir aqui em Três Agosto e iria para outras cidades, como nós, Ana, sabemos que já perdemos alguns investimentos por conta, às vezes, de uma morosidade. No caso, ela presta serviço para as empresas que estão aqui? não, aqui não, ela presta lá em Dourados com grãos, mas ela faz o armazém, então ela coloca ar-condicionado nesses armazéns, é empresa realmente forte, e que vem somar muito, até porque é um item que Três Agosto carece, as empresas daqui carecem, então é muito bem-vindo, a gente fica tranquilo em votar, tem que passar pelo crivo da Câmara Municipal, e é o que a população nos cobra, geração de emprego e renda. Sete horas e quarenta e seis minutos, sete e quarenta e seis, e o governador Eduardo Rides se reuniu ontem, gente, com a direção da indústria brasileira de árvores e bar, no escritório da instituição em São Paulo. Durante o encontro, destacou que Mato Grosso do Sul está preparado para receber grandes investimentos do setor florestal. Ainda discutiu a necessidade de evolução da logística em relação aos modais ferroviários, e rodoviários, e a importância da qualificação da mão de obra. O nosso foco é criar um ambiente propício a negócios para trazer investimentos e novas oportunidades ao Estado neste setor, com redução da burocracia e facilidade ao empresário, oferecendo, inclusive, contrapartidas. Junto com isso, temos grandes responsabilidades com a questão ambiental, tanto que dispomos de programa para o Estado Carbono Neutro, que vai neutralizar as suas emissões de gases e efeito estufa até 2030, afirmou o governador. O Eduardo Riedel ponderou durante a reunião que a evolução do setor florestal e da agroindústria do Estado passa pelos investimentos em logística, entre eles, os modais rodoviários, hidroviário e ferroviário. Por isso, discutiu-se com o governo federal quatro eixos rodoviários federais importantes, a BR-262, a 1-63, a BR-267 e a BR-060, tendo tido que, se eles não forem concessionar, que delegue ao Estado o que o Estado vai fazer, disse o governador. O governador garantiu ao grupo que Mato Grosso do Sul conseguiu criar um ambiente competitivo, sendo parceiro para a vinda de novos investimentos. Abre aspas, disse o governador, estamos abertos para conversar e fazer o que estiver ao nosso alcance, inclusive com contrapartidas. Somos o Estado que mais investe per capita no Brasil, sendo, em média, R$ 2,5 bilhões por ano para proporcionar este ambiente, fecha aspas, disse o governador Eduardo Rido durante encontro com representantes do setor florestal. 7h48, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3.565. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de R$ 10 mil em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$ 500 e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Mucharabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 RZN Notícias 7 horas e 52 minutos 7h52 A Cristiane está dizendo que quer as gatinhas que a moça anunciou que é nossa ouvinte Você que mandou recadinho para a gente passa o contato como que a pessoa faz para pegar a gatinha tá bom meu bem 7h52 agora Olha só gente A arrecadação de Três Lagoas ultrapassou a casa do 1 bilhão de reais em 2022 conforme prestação de contas do terceiro quadrimestre deste ano Os dados foram apresentados em audiência pública realizada nesta segunda-feira no plenarinho da Câmara Municipal O evento contou com a participação de servidores da prefeitura vereadores imprensa e alguns representantes da comunidade Nós estamos aqui em nome do prefeito realizando e cumprindo o que determina a lei de responsabilidade fiscal que é a apresentação das audiências públicas encerrando agora o terceiro quadrimestre de 2022 O orçamento para 2022 previa uma arrecadação de 900 milhões de reais mas como vem ocorrendo a cada ano o montante arrecadado foi superior ao previsto como explica o diretor de finanças da prefeitura Reinaldo Anjos Nós tivemos um ano linear nós temos mantido o que a gente prevê a cada ano nós tínhamos uma previsão de 900 milhões arrecadamos 1 bilhão e 17 milhões então foi uma arrecadação linear considerável e com esse valor nós conseguimos executar várias ações de investimento de obras tanto na saúde quanto na educação infraestrutura então isso fez com que as metas que estavam previstas foram executadas durante o exercício A arrecadação de Três Lagoas apresentou excesso em dezembro o município teve superávit em sua receita fazendo com que parte do montante arrecadado ficasse como restos a pagar Então acontece o seguinte geralmente o governo federal segura ele segura recurso até o final do exercício e libera tudo de uma vez mas o que a gente tinha previsto realmente entrou e as ações que nós tínhamos programado para 2022 e o recurso não entrou a gente vai executar em 2023 então isso é um ciclo que ocorre não é que sobrou a gente apenas transferiu para que o próximo ano a gente possa executar aquilo que está planejado dentro do calendário do ano de 2023 Qual que é esse valor que foi transferido para esse ano? Olha em valores a gente não tem como te falar aqui mas a gente tem assim nós ficamos como restos a pagar ali em torno de 100 milhões que ou seja são serviços que foram contratados e serão executados a partir de 2023 além das despesas normais que ocorrem durante o exercício nós temos 1 bilhão e 14 milhões em orçamento de 2023 então isso vai somar com esses recursos que ficaram em caixa e a gente vai conseguir executar ações e atender as demandas e as necessidades da população em 2023 As secretarias de saúde e de educação foram as pastas que receberam a maior fatia do orçamento no ano passado pela constituição cada pasta deveria receber cerca de 15% do total do orçamento mas o município aplicou valores acima do previsto na constituição A secretaria de infraestrutura ficou em terceiro lugar no volume de investimentos no ano passado Nós tivemos mais de 175 milhões de aplicação então isso proporcionou que se criasse várias obras no município e se executasse aquelas obras também que já estão contínuas e com isso o município ganha também em infraestrutura em desenvolvimento e que atende as demandas das demais secretarias para que possa realmente oferecer um serviço de qualidade O do a décimo do legislativo repassa que a prefeitura faz para a Câmara em 2022 também teve acréscimo de 35 para 36 milhões de reais Sim, nós tínhamos uma previsão de 35 milhões foram repassados 36 milhões e 500 para o município mas eles devolveram também um recurso então isso é muito bom faz com que os dois poderes trabalhem em harmonia e quem ganha é a população com isso 7h56 agora e um projeto aqui em Três Lagoas tem o objetivo de diminuir os casos de leishmaniose em animais o encoleira cão iniciou a segunda etapa e os agentes de zoonoses estão indo até as casas para trocar as coleiras instaladas em cães no ano passado 115 animais testaram positivo para a doença a reportagem é da Beatriz Benedetti A Secretaria Municipal de Saúde iniciou a segunda fase do encoleira cão que visa implementar coleiras impregnadas com deltametrina no combate a leishmaniose canina a ação faz parte de um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Fundação Oswaldo Cruz para tentar chegar a uma solução prática de combate e controle da leishmaniose no Brasil Três Lagoas possui alta incidência da doença e foram determinados três bairros para esse estudo na cidade 600 coleiras foram instaladas em animais no ano passado e a cada ano será feita a coleta de sangue dos animais para saber se estão com resultado positivo ou negativo para a doença averiguando a eficácia da campanha de encoleiramento o coordenador do centro de zoonoses Everton Ottoni explica como funciona essa segunda etapa de encoleiramento a cada seis meses troca somente as coleiras então nós estamos nessa etapa a segunda etapa trocando as coleiras desses animais que foram encoleirados há seis meses atrás então esse é o projeto então vai durar por oito ciclos semestrais e após isso vai ter aí muitos parâmetros para poder estar direcionando aí os principais resultados que foram obtidos a previsão de duração da segunda etapa com a troca das coleiras é entre 15 a 30 dias dependendo das condições climáticas na primeira etapa do encoleiracão participaram 609 animais dos bairros Santa Rita Santa Júlia e Vila Alegre e desse total 115 testaram positivos para a leishmaniose agora os agentes do setor de zoonoses estão revisitando as casas desses bairros e buscando os cães que foram encoleirados na primeira etapa para que possa ser realizada a troca da coleira além disso caso tenha algum animal que não foi encoleirado antes poderá receber o objeto agora e fará parte dos dados da campanha o coordenador destaca qual a maior dificuldade de realizar a segunda parte do encoleiracão em Três Lagoas a dificuldade se torna praticamente a mesma encontra-se muitas casas ausentes muitas casas que os moradores já mudaram de residência encontra um tempo as condições climáticas que vem pegando agora na segunda etapa em comparação a primeira pior porque muita chuva maior dificuldade de estar com a equipe em campo e também como a experiência agora pela primeira vez após o encoleiramento é a questão da ausência das coleiras nos animais se encontra os animais sem coleiras a falta da coleira na segunda etapa é uma preocupação do setor de zoonose já que para continuar com o estudo e testar a eficácia do programa é necessário que os animais passem por todas as etapas e façam a troca do objeto a cada seis meses sete horas e cinquenta e nove minutos gente nós estamos recebendo tantos recadinhos aqui de terrenos baldios hoje não vai dar tempo da gente mostrar todos mas amanhã a gente mostra mais olha aí a dona Fátima lá do Montanino mandou pra gente a foto desse terreno baldio próximo à boiadeira ela disse que está um perigo passar naquela região ali da antiga rua boiadeira ela está pedindo providência gente o mato tomando conta aqui no bairro Vila Nova o Paulo Sérgio também mandou um vídeo pra gente reclamando de terreno baldio né ele diz olha temos terreno sujo né na rua Augusto Correia da Costa esquina com a rua José Sabino da Costa no bairro Vila Nova dois terrenos enormes na rua Josino da Cunha Viana ao lado do número 1511 cansei de procurar a secretaria responsável não resolve nada em frente do mercado ali do bairro Vila Nova esse terreno do vídeo fica perto de um bar conhecido aqui no bairro Vila Nova o bar do Volpato tá registrado aqui viu Paulo Sérgio complicado essa questão dos terrenos baldios hein amanhã a gente fala mais sobre esse assunto oito horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente terça-feira Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RZN Notícias 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 RZN Notícias